Aplausos 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 É o Pocasso de Lumpião, homenageando esse grande secundário de Luiz Gonzaga. É o Pocasso de Lumpião e Maria Bonita. Não era só a minha mentira, era a glória da terra. Salva a terra dos altos trofeiros e perfeita sobre o reino. Gloriana, o reino da rainha, o novo viola e Maria Bonita. Liberdade o teu filho proclama, nos estrago o peito e clama. Que o povo é escrapeira da luz. Salva a terra dos altos trofeiros e perfeita sobre o reino. Gloriana, o reino da rainha, o reino da rainha, o reino da rainha, o reino da rainha, o reino da rainha. Salva a terra dos altos trofeiros e perfeita sobre o reino. É o Pocasso de Lumpião e Maria Bonita. Salva a terra dos altos trofeiros e perfeita sobre o reino falso e perfeita sobre o reino. O reino da rainha e o seu dano do mar. O reino da rainha do rio é oente e o 또am. E ele chanta É o campeão da renovação E a Ariana É a Maria do Rio pela renovação Fazendo homenagem ao Luiz Lutardo É a Maria do Rio pela renovação E a Maria do Rio pela renovação E a polícia já tá de pé A corda Maria do Rio pela renovação E a Maria do Rio pela renovação E o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé E a Maria do Rio pela renovação 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 É, mas o destino te levou de mim, deixando a solidão Tá bom, viu, pô? Eu quero ver o meu papão Suca de mim, tô precisando tanto de você Eu quero ver o meu papão, pô 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 Narrador, caba fora do microfone Que o brinquedo nunca quer perder É isso aí, tá bom, vindo, no bastão E aguentem, ela me canta E aguentem, ela me canta Um torto really, tô precisando tanto de você Música Música E lá vem eles, o casal de novo, André e Lohane, a Asa Branca e o Pavão do Nordeste. André e Lohane, é o casal de novo da renovação. Tá bonito, eu quero ver a inovação cantando. Lohane, é a nuiva da renovação 2012. André e Lohane, o casal de novo da renovação. Você não o que dá. É isso aí. Não me sento a seguir. Eu sou de Deus. André e Lohane. Eu quero ver a inovação cantando. Porque eu sou do universo, do universo, dos meus pais. E isso, cala a cama e está pedindo o Lohane e André. Porque eu. Sabe muito a renovação. Porque eu. Porque eu. Sabe muito a renovação. E até aqui E aqui Tá bonito Eu quero ver aqui o que por que? o que é tradicional? o que é o matar? o que é o lute? o que vai estar em casa, que vai estar sentindo você? o que? o que é? o que é? Marcal! Isso! E o quê? Tapa junto! Fugada Marcal! Fugada Marcal! O chão é que eu não estou fanato analyst! Fugada Marcal! É o mesmo lugar da doação. O que? O que? É o mesmo lugar da doação. É o mesmo lugar da doação. Seu coração, meu coração, mais alto E tudo que eu queria, eu quero pegar o chão Você não vai, 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 vai Tudo que eu queria saber, tudo que eu queria saber E tudo que eu queria saber, mas não tem E o quê? Eu me dei quase tudo, não vou me esquecer É nada, não tem uma paixão que acaba na pão Eu só quero ir para lá, não me adianta o meu filho Confiar em mim, fico, me rezo o meu coração Eu me dei, não te quero, não vou no meu ouvido Por favor, eu quero pegar o chão 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 E agora, rodando, 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 e Cássio Júnior. Quem quer ir na sala? Quem quer ir na sala? Fabiano. Quem quer ir na sala? Quem quer ir na sala? Vai ser ajudar o outro? Tem o quê? Tem o quê? Que lindo! Óh, meu amor. Do quê? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Imagem dele! Trontaram a elevação! Mais uma vez que você não pode Outra coisa que se importa Que eu cria no livro Mais um forte, mais uma falta Que nem tem que fazer a razão E canta amor O pé de amor Vem com o ano de agora Já me parei com a opção Por que ele nação? O que ele nação? Por que ele nação? Puxa mais alto Ele está chutando Maria, Maria Mais alto Maria bonita, a paixão E isso, tá bonito Levantou o recorde de oração O quê? Mais alto O quê? 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 E o que é isso? Sim, vou ficar aqui Só pra você Não sou eu Seu Mas te lembro não consigo Não é nada Não sei ficar Eu me vou ficar com a família Eu me vou ficar com a família Eu não me esconditei Eu não me esconditei Eu não me esconditei Eu não me esconditei Só pra você Eu não me esconditei Eu não me esconditei E já vai jogar minha família E já vai jogar minha família E já vai jogar minha família Sou campeão de conceder O que? O que? E já vai jogar minha família O que? O que? O que? O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? Obrigado. 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 Obrigado.